Presidente, eu aproveito também para parabenizar a Vossa Excelência, mas todos os deputados dessa Casa, no sentido de que nós estamos atendendo o anseio da população, que é da maior transparência, maior oportunidade de participação e, acima de tudo, a chance de corrigir quando erramos. Ninguém é perfeito e, com certeza, podemos errar muito. Mas eu quero fazer coro com uma frase que o deputado Tales Baleto, ele falou no início, quando ele estava usando, se não me engano, um pequeno expediente, que foi muito feliz. Mas, quando se trata da coisa certa, não pode ter situação oposição. Então, esse projeto está sendo aprovado por unanimidade. E eu aproveito também para informar que ontem nós fizemos uma boa discussão na Comissão de Finanças e Orçamento e entendemos, o deputado Ernesto Rolistava, Luiz César Bueno, que nós precisamos melhorar e modernizar as ferramentas de fiscalização nessa Casa. E a Comissão de Finanças e Orçamento vai fazer isso, o Código de Ética, eu acho que já é uma ação concreta nesse sentido e que nós estamos abertos a todo tipo de sugestão onde nós assumamos, de vez e de fato, a nossa função de fiscalizar com transparência e eficácia. Não fazer de faz de conta, mas de fato, com verdade. E, mais uma vez, eu repito a frase dita pelo deputado Tales Barreto, porque quando se trata da coisa certa, de buscar a verdade, não pode ter situação oposição. E V. Exª, como magistrado da Casa, coordenando os trabalhos, presidindo, tem dado esse exemplo. Então, V. Exª está de parabéns, juntamente com todos os deputados. V. Exª está de parabéns.